Fala galera do canal! E aí, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Mocano, estamos aqui para mais um gameplay de Euro Truck Simulator. Não estou com a voz muito boa, como vocês podem reparar, tô com probleminha de garganta aqui. Mas, bom, estamos aí. Porta é aqui. Bom, eu voltei para a Dortmund porque foi instalado atualizar o patch 1.20, e aí eu vou fazer a viagem daqui, então tinha a opção de ir para Berdinho, para República Tcheca, para Berna, ou para Duisburg. Duisburg eu já fui, Berna e Berna eu já fui também, e a Berdinho eu ainda não tinha ido, nem Dover. Eu não vou para Berdinho porque a viagem vai ser muito longa, eu não estou com a voz aí muito boa para isso, minha garganta está um pouco ruim. Então vamos pegar essa viagem aqui que vai ser um pouco mais curta. Vamos levar placas de piso de Dortmund para Dover. E aí de lá a gente pega alguma coisa boa dentro da Inglaterra mesmo. Vamos ver aqui. Tá aí, carregado, deixa eu mostrar para vocês. Estamos na Transinet, né? Tá então galera, placas de piso, vamos para Dover na Inglaterra. Bom, aí é parou, depois anda de novo, vai viado. Valeu, obrigado amigo. Bom galera, lembrando para vocês que está rolando o sorteio daqui de Euro Truck. A última semana para participar, hein galera, nesse domingo que vai ser a live para fazer o sorteio. E é só vir na fanpage do Facebook para participar. O link da promoção está na descrição desse vídeo. Corre lá e participa, não perde tempo, hein? E também galera, aproveitar para agradecer o pessoal que está sempre aí com a gente. Ajudando o canal a crescer, deixando seus comentários, valeu galera. Deixando suas curtidas também, muitíssimo obrigado. Valeu também o pessoal da Pace, o pessoal da Pace está sempre aí marcando presença. Se você quer conhecer os canais da Pace, tá o link do site na descrição do vídeo. É www.pace.com.br Você vai achar todos os canais da parceria, não só os gamers. Mas também o pessoal, as meninas do universo dos meninos, os vloggers. E tudo que há de bom no YouTube está lá. Bom galera, vamos dar uma atualizada para vocês aqui. Neste momento, 18 horas e 52 minutos. Deixa eu ficar direita mesmo. Placas de piso 23 toneladas até Dover, na LKW Log, GmbH. Nunca vi essa empresa. A gente tem que entregar entre quarta, 12, 17 e 18,57. Renda de 17.164 euros. O tempo restante, 23 horas e 51 minutos. 8 horas até o nosso próximo descanso. Porém, a gente vai atravessar o mar. Opa! O tempo estou errado. A gente vai atravessar o mar aqui então, e esse tempo para descanso vai ser retirado direto lá na balsa. Eu não sei se vai ser na balsa ou se vai ser no trem. Eu acho que vai ser no trem do caindo. Acho que é no trem. O que seja. Então vamos atravessar aqui essa parte do continente. E depois ir para a ilha. Para a Grã-Bretanha. Aí, os detalhes da carga. Parece ser pisco pré-moldado. Estou aqui no meu Mercedes New Actions. Sem mods. Já falei com o pessoal, não sou muito fã de mods. Apesar do que o do Toscano é bem fera. Mas, eu prefiro jogar ele liso. Sem mods. Sem nada. E bom galera. Em breve eu pretendo aí. Inclusive a live eu vou fazer um teste para ver se eu consigo jogar multiplayer. Então quem quiser participar aí. É só dar um toque e a gente combina para jogar junto. E eu quero fazer alguns testes no multiplayer também. Jogar junto com a galera aí. Alguns dias. Umas datas aí específicas. Vê se vai dar certo. Vamos ver né. Tá ótimo. Vamos pegar aqui o Ausfahrt. Nossa Senhora. Vira esse volante aí uai. Falta faz o volantinho né. Meu Deus. Fala Pospete. Deixa eu ver a minha autonomia de combustível aqui. 547 Km. Eu vou ter que abastecer antes. Eu vou abastecer aqui. Porque do lado de lá não compensa. Já vi que não compensa. Opa. Presta atenção na estrada aí. Mocano. Nossa. Você não tem posto no meu caminho cara. Tá bom. Aqui eu vou dar conta né. A questão é chegar lá. Vamos seguindo aqui então. 4 horas e 55 minutos restantes para chegar no destino. 580 Km. Tô fazendo aqui. Tô fazendo aqui. Um trechinho ruim né. Só um caminhãozinho da área. Não repetam isso em casa galera. De novo eu digo. Não repetam isso em casa. Isso daí uns caras muito lento velho. Eita! Ah, eu errei o caminho, que beleza! Que bosta, hein, amigos? Que bosta! Não prestou atenção, né? Foi aquele fazer graça pra passar os caras. Eita! 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 Fiquei atolado, amigos! Eita! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabei perdendo aí 3 horas na previsão, né? Essa brincadeira aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Falta de um volante. Se tivesse um volante tinha feito a curva direitinho. Aceito doações, tá galera? O caminhão tá precisando de uma pinturinha né, pras pratinhas, o lado dele aqui tá bem xuxo. O caminhão já tinha chegado nos 130 e teve que entrar aqui e diminuir. Vamos lá para a cidade. Anei, Anei. Tá na contramão, tá esperto, hein? Ah, deixa eu compor as coisas ali, olha. Que bonita, hein? Vamos embora, 116. Não sei, nossa, sobresegura. Campos de gerações. Fica pela linha direita. Meia noite 44 neste momento, faltando 5 horas ainda para a entrega. Estão fazendo por aqui, é só uma minutinha. Só uma minuta. Cega, Ju? Cega, Ju? Cega, Ju? Nossa senhora! 85, por favor. 85, por favor. Pesadinho, por favor. Meu Deus. Estamos chegando a calar esses calais pela França. Não entra aí não, filho. Ah, não falei isso que os caras fazem, velho. Saia da minha frente aí, filho. E o padrão esbarradinho lá atrás. O padrão esbarradinho lá atrás. Não tem plaquinha, nada, né? Placão. Meu microfone caiu aqui, galera. Eita, lelê. Belezinha, agora sim, também, também. Acho que sim. Espero que vocês estejam me ouvindo. Baixar um farol aqui, né? Que eu vou cair por... Bom, galera. E... A SCS, produtora desse jogo, do Hero Truck Simulator. Ela está em fase final de desenvolvimento do American Truck Simulator. Que vai ser... Basicamente a mesma coisa do Hero Truck Simulator. Com diferencial de estar rodando nos Estados Unidos, né, galera? Então a gente vai... Me parece que vai ser só no costa oeste, tá? Vai ser... Provavelmente vai ser Vegas, Los Angeles e tal. Não vai dar pra cruzar o país inteiro. Que é uma pena, né? Porque seria bem legal, bem interessante. Mas... O jogo já foi anunciado. Deve ter uns dois anos. A data de lançamento dele está sendo sempre adiada. Parece que a última data de lançamento que... Que foi falada no começo do ano ainda era 15 de agosto. Vamos aguardar. É... Teve a Gamescom. Que é a grande feira europeia de games, né? Ah... Começo do mês. Começo do mês de agosto. E eles foram ao front. Eles divulgaram bem o American Truck Simulator. Está bem em fase final mesmo. Então estamos aguardando. Assim que estiver disponível. A gente vai jogar ele também. Colocar ele aqui também no canal. É doido já pra jogar. Pra ver as paisagens americanas também, né? Pelo que... Pelo que eu vi... Se for a costa oeste mesmo, deve pegar... Seria a costa oeste só, né? Seria... O lado oeste do país, né? O que... Teria ali São Francisco... Teria Califórnia em geral. Acredito que teria nevada também, por causa de Las Vegas, aquelas estradas no deserto. Então acho que... Parece que é essa parte aqui que está sendo desenvolvida. Vamos ver. Vamos aguardar. Mas a gente vai... É... Vai colocar no canal sim. Sim, foi disponível na Steam. A gente já compra... Já começa a jogar. Bom... O carinho está ficando com sono. Tem uma hora pra descansar. Tá longe, velho. Que bosta... Tem sim. Ai galera... Esse atraso que eu tive lá... Ter errado o caminho e tal... Ferrou com o meu jogo, né? Porque ó... Uma hora pra descansar... Não tem nada pra descansar aqui perto. Tem um postinho ali. Vê se eu dou conta de chegar lá, né? Senão ele vai... Desmaiar, bem dizer que... No meio do caminho e vai ficar parado na rodovia. Vê se eu preciso que os caminhões acelerem um pouquinho mais, né? Acelera aí. Nossa senhora... Sai carrinho. Sai. Sai. Sai, meu filho. Na subida, hein amigos? 120 na subida com 23 toneladas aí. Que que é isso? Vambora. Vambora. Com sono. Vale lembrar. Sem rebite. O que é sem rebite? O que é sem rebite? O que é sem rebite? Descobre dessa aqui, viu galera. Porque senão... Ai 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 ai. O postinho chega ali. É amigos, eu acho que ele vai desmaiar aqui. Ah, tá chegando. Beleza. Vai encontrar um local pra descansar agora, meu filho. Para com isso aí. Pelo amor de Deus. Parece que eu tô chegando nesse lado. Chegamos na divisa com a França. Divisa não. Rondeira. É dormir aqui mesmo. Foda-se. Cheguei atrasado lá. Ainda dá pra eu chegar no prazer. Vambora. É. Ava longe demais para poder chegar. Bora. Vambora. Já deu muito problema essa viagem. Vou tentar rodar aqui no sul de rara. Mostrando a carga. Mostrando a paisagem. pelas praias, as ondas paradas Acelera Tem um forte ali Faltando agora então 190km pra gente chegar a 2h40 Agora só meio dia, vocês viram que bateu aí os 2888 euros que foram pagos Tô o Farming Simulator aí 14h40, 14h38 a previsão de chegada, vamos tentar acelerar aqui Ui, gente A gente tá quase chegando em Calais, lembrando que é o destino portuário do outro lado A Bretanha é Doula, que é a cidade de China, tanto de Corona, muito lá, no quaderno. Super clássico. Vou entrar aqui à direita. O problema que eu falo com vocês... Olhem, não batirem. Bate lá. O que eu falo com vocês, o volante é isso. Nesse que na velocidade alta o volante responde. O controle aqui não responde tão rápido. Vambora. Tchau. 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 Vamos entrar aqui então. Tchau. para a esquerda agora para acessar o túnel diminuir a marcha isso entra na minha frente de repente bom chegando aqui então no túnel né não pode entrar aqui não pode entrar aqui aqui é só carro caminhão então vamos ó Folkestone mesmo vamos filho ah é pertinho de Dover Folkestone é o nome do andamos de trenzinho então deixa eu sair pela esquerda para eu já me acostumar né ó tem um retrozáte ali ó ó ó ó ó ó ó tem um retrozáte ali Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Que sinal demorado, meu Deus. Já ia fazer a curva lá na frente. Vamos passar em frente com a interrogação. Bom, não quer dizer, acho que não. Agora não. Tchau. 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 Santos Motores, demorei demais, quase não deu 13. Deixa eu dar um continuo aqui pra baixar essa música. Novas imagens. Então é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, se você gostou, deixe seu joinha, seu like, sua curtida, não faz diferença como você chama, é importante você deixar aí pra avaliar o canal pra gente, avaliar o vídeo. Se não gostou, clique em que não gostei, tá certo, é isso mesmo, deixe seu comentário aí, crítica, pode rir das manotas, das manotas, das bancadas, compartilhe nas redes sociais, isso vai ajudar muito o canal a crescer, além disso, chame também mais amigos pra se inscrever no canal, porque a gente tem muito conteúdo de qualidade, vocês sabem disso, e você que está apenas vendo esse gameplay aleatoriamente aí, se inscreve no canal, a gente tem muito gameplay de Eurotrack Simulator, como vocês podem ver aí, já mais de 25 gameplays já, vou ter mais, porque eu não vou parar de jogar Eurotrack Simulator, porque é um dos que eu mais gosto de jogar, e a gente tem também ARK, Eurotrack, ARK, H11E1 e Banisher, tá, lembrando do sorteio, o link está na descrição do vídeo, e lembrando do site da Paze, os nossos parceiros lá, também está na descrição do vídeo, dá uma força pra galera lá, valeu? Então é isso, aquele abraço, e valeu! Nossa senhora, como é que eu esbarrei nele, velho? Quase que eu esbarrei nesse aqui também. Nossa, véia! Meu Deus, 143 por hora no chão, vamos acelerar que a gente rende essa viagem, amigos! ... ...